Olá pessoal, agora nós estamos no Dealer Suzuki, esse aqui é o Marcelo, que é o proprietário da Dealer Suzuki. Um dos sócios, né Marcelo? Um dos sócios. Tudo bom? Tudo bem. Nossa estreia? Nossa estreia. Legal. Você foi o primeiro concessionário Suzuki no Brasil, não foi? Primeiro concessionário Suzuki, desde agosto de 91. E durante um tempo você até ficou sozinho, né? Ficou sozinho até começo de 92. Ninguém botava fé, só você. É, começaram a acreditar. É, bom, nós vamos falar hoje um pouco sobre a Dealer Suzuki, sobre os automóveis Suzuki, que ele tem à disposição. Em primeiro lugar, ele me contou um negócio muito interessante. Primeiro, já chegou esse automóvel conversível, né? GTI conversível, que está entregando a partir da semana que vem. Que nós vamos mostrar semana que vem. O carro anda bem, é bonito, do jeitinho que você gosta e tem preço bom. Segundo, ele é o concessionário Suzuki do Brasil que mais carro tem rodando na rua. Ou seja, ele é o que vendeu o maior número de automóveis até hoje. Mais de quanto? Mais de 700 carros na rua desde agosto de 91. Tá, e isso acarreta num fato muito interessante. Ele é o que tem o maior número de carros usados de revenda pra gente, certo? Exatamente. E nós vamos mostrar alguns usados também hoje pra você ter uma ideia de preço de usado, preço de novo e condições pra comprar, tipo, o que é que você tem de vantagem pra comprar um usado e um zero. Aqui na Dealer, não é em qualquer concessionário Suzuki, certo? Tá certo. Em segundo lugar, a oficina. Fala da sua oficina. Bom, nós temos 3.500 metros de área só Suzuki. Nós somos um concessionário da Suzuki do Japão. 3.500 de área só de oficina. Só de oficina, fora as outras duas lojas. Exatamente. Certo. Nessas oficinas nós estamos dando a manutenção desses 700 carros já na rua. Certo. E temos atendido carros vendidos por outras empresas também. Bom, posso falar uma coisa? Eu fui na oficina dele, eu vi com os meus dois olhinhos um cara que deu um sarrafo com um carro Suzuki, era um Jeep. Eles tinham desmontado o carro inteirinho e eu fui lá uma semana depois, o carro tava zero quilômetro. Ou seja, ele refez o carro inteiro. E vi um outro de um cara que queimou o chicote central também, que levou num desses autoelétricos bárbaros que tem espalhado por São Paulo. Fez uma instalação de toca-fita, derreteu o automóvel do cara, ele refez o carro inteirinho, sem problema nenhum. Então, a oficina é campeã, você tá vendo aí e eu comprovo que é boa. Agora vamos falar de carro zero quilômetro. Vamos lá? Vamos, zero. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, esse é um Suzuki Swift 1.3 GTI, anda super bem, 100 cavalos de potência, para 800 quilos de peso. Voar. Quanto faz ela sem um carro desse? Ela sem 10 segundos. Agora com o catalisador, 10 segundos. Ah, com o catalisador, 10 segundos. Mas tá bom, hein? Anda mais que... É mais rápido que um KD de GSI. É mais rápido que os esportivos que a gente fala que são bons, né? Exatamente. Tá bom. Quanto é um carrinho desse, zero? Preço de tabela, 25 mil e 900. 25 mil e 900 dólares comerciais. Comerciais, sempre um dólar comercial. Certo. Agora, o Samurai, dá uma afastada aqui, Tarzan. Olha bem, o Samurai tá abertinho, ó. Que bonitinho. Quanto é um carrinho desse? 15 mil e 700 dólares comerciais. Já vem com ar-condicionado, né? Esse vem com... O conversível tá vindo sem ar-condicionado. O teto de metal custa mil dólares mais caro com ar-condicionado. Com ar-condicionado. Exatamente. Agora, se eu quiser comprar esse carro por consórcio, como é que eu faço? Nós temos consórcio pra toda a linha Suzuki, em 36 parcelas fixas em dólar comercial. Quer dizer, se a alíquota cair do carro, teoricamente cai o valor do carro. Cai o valor do carro. Então cai o valor do consórcio. Cai o valor da prestação. Em dólar comercial. Exatamente. A prestação sempre leva em consideração a tabela de um carro zero no dia. Certo, entendi. Agora, eu quero mostrar pra você um automóvel bárbaro, que é um campeão de venda aqui no Brasil, que tá ali na vitrine. Vem cá, dá uma enxergada aqui. Tá lá fora da vitrine. Vem aqui. É esse Suzuki JLX Vitara conversível, que é um dos carros mais cobiçados da Suzuki. Esse carro é o seguinte, esse aí tem cara de zero e é usado. Exatamente. Você achou que era zero em casa. E aí? É um carro com baixa quilometragem, um carro que entrou na troca de um cliente que já trocou por 94. Certo, quer dizer, troca. O carro é novinho, ainda cara de zero. Ele é 91, tem direção hidráulica, tem todos os comandos elétricos, mas é o topo da linha. É o topo da linha. Carro pra zero custa quanto? Zero custa 24.850. E usado? 19,5. Ah, ele ainda vai fazer o seguinte, quem comprar esses carros usados todos, que ele dá 3 meses de garantia sem limite de quilometragem. Se for pra Salvador e voltar 10 vezes, é panca. Porque não quebra, viu? Eu já tive um desse lá nos Estados Unidos, é campeão de bilheteria. Bom, você vai dar de presente e pegar. Documentação completa no nome do cliente. Sem nenhum custo adicional. Pagou o carro, não gasta mais nada. Paga, leva o documento. Sai com o carro no nome, com o documento nele, no nome dele, sem mais nenhuma despesa. Ok. Telefone e endereço da Dila, o Suzuki. Avenida Europa, 881-0200. Telefone. O endereço... Ah, 881-0200. 881-0200, seu telefone. Avenida Cursino, 577-9566. Avenida Cursino, o que que é? É outro showroom Suzuki, da Dila também. Então você tem showroom na Avenida Europa e na Avenida do Cursino. Exatamente. É isso aí? É isso aí. Os dois interesses estão no seu televisor e o telefone, 881-0200. E a rua Funchal, o centro de operações, onde tem assistência técnica e também tem vendas, 829-7855. Marcou? Dila, o Suzuki. Pode vir que o cara é campeão, viu, Marcelo? Bom de negócio? Você vai ver.